Aaaaaaaaaaa Só importa se os outros acreditarem e fizerem p*** Éssa, você deveria termícia bem Duévão da minha mão noquele Von Core Muito, muito tempo Começou a era dos dinossauros Conhece-se, Sr. Ticknose O que foi, jovem? Não, se foi há tanto tempo e ninguém se lembra Então não sabe o que aconteceu Eu, uh... Oh, baby girl Here you go Oh, you have her? That's right, both of us Hi there, baby girl What's her name? Her name? Is Mia Mia Hi there, Mia What a pretty name Mia Molly and Mia Mia That's right I'm your big sister I'm Molly I think she likes this Hello, Nala Hello, Simba Well, I'm ready to go Can we go? Where do you want to go? I hope it's a place I'm going to go Of course I'm going to go I'm going to go Mom, can I go Can Simba? Hmm, what do you think, Arabi? Well... Yes I can I can I can But we're going to go We're going to go A solenterio de elefantes Caray It's a tradition De generaciones When I'm going to go I'll be the first I'll be the first No, Mia Mira como bailo Mira como ando Mires donde mires Siempre estoy al mando ¡Augio! Que con sus canciones sin dudar En bosques, en sabanas, en el mar Venir a ver si va a son cantar Oh, yo voy a ser peleón Oh, yo voy a ser peleón Oh, yo voy a ser peleón Que, que hacer para boar Minha Manoelita Oh, el miu balón, eh? Mamma mia El vencó Ay, yo no cuento No cuento de que? El minuto El fin de que? No me ahorro, yo to de paz Que papo é esse, papai? Tá doendo aonde? Cadê, cadê, cadê? Ay, mamma, não tá Não, como você não tá doendo ainda? Você tá gritando? Mas vai doendo Eu tô gritando com o cuento Ay, 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 ay Volte aqui com a minha comida É por isso que eu como tanto Eu tenho um mundo de cupons Pra você, meu amizade Calma, tudo em todo Cada casa vai de Fred Gratis, gratis, gratis Com o ar Mais, 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 baixo Agora Gente, o meu se divertir correndo Não deixa eles me embalarem Não quero ver a cidade Me larga Qual é? Então, você gostou Temos, por favor Chegar mais perto Gretel, não. Nossa! Obrigado. Não faz nada. Parece que precisa de ajuda. A sua oferta? O meu caminho. Olha só. Pode sim. Eu preciso de uma festa. Estou vendo a lua, as estrelas e as montanhas. Papai Osso, o que tem do outro lado da colina do Pudim? A imensidão. O que é a imensidão? O papelão é nosso amigo. Não, esta bola não é minha. É uma bola inglesa. Eu sou um dos escoceses. Fica bom, usa bolas inglesas. Olha, eu não sairia vestido assim em dia de chuva. Olha o que Thomas disse a Emily. Ei meninas, venham ver. Nossos amigos estão aqui. Estão lá. Vamos nos divertir. Com certeza. Ei, crianças. Ei, crianças. Vocês querem ver a gente numa aventura nova? Sim! Eu estou ali. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui! Ou então? Eu vou estar aqui. Bien des mystères qui les protègent De tous les pièges, une force qui va Qui se nomme son arme à ton cœur Il est soleil, rayon de paix et de courage Il est merveille, voie du respect et voie de sèche Un, deux, un